Ó, vamos continuando com o nosso pulseiro de prata, porque é o seguinte, hein? Ainda falando da operação Sodoma e Gomorra, teve preso também... Sodoma e Gomorra, é aquela operação que a gente já mostrou aqui no começo do programa, que uma família, cinco pessoas da mesma família, foram presas suspeitas de cometerem abuso e estupros dentro da própria família a crianças. E em Paranaíba também teve uma prisão. Olha só, vai lá, Jean. Para finalizar, é o assunto que movimentou o setor policial, tanto aqui em Paranaíba, como também aí em Três Lagoas. Inclusive, vocês estão trazendo todas as informações desse fato absurdo, né? Que foi, explodiu hoje aí na mídia, que é a operação Sodoma e Gomorra, realizada pelas forças policiais em Três Lagoas, em conjunto com o Adan aqui de Paranaíba. Adan de Três Lagoas, Adan de Paranaíba, Polícia Civil de Três Lagoas, realizou a prisão de cinco pessoas envolvidas aí com o estupro de vulneráveis, todos da mesma família. São quatro homens e uma mulher, inclusive uma senhora de 77 anos. Entre os quatro homens, um deles, um homem de 27 anos, foi preso aqui em Paranaíba. E é por isso que nos traz essa informação. Segundo a delegada da Delegacia de Mulher aqui de Paranaíba, a doutora Eva Mayra, ela, bem aqui de Paranaíba, teve total apoio a essa operação, tanto na identificação desse indivíduo que foi preso aqui hoje, como também na prisão, pela manhã de hoje, aqui em Paranaíba, desse homem de 27 anos, que há sete anos reside aqui na cidade.